Imagine o transtorno que é ter água de esgoto dentro de casa. Vou ficar até sentado aqui ainda. Pois é, essa é a situação que uma moradora está enfrentando no bairro Porto Danta. Há cinco meses, aqui ó. Eu continuo com a cadeira da cobrança, é mais um problema aqui. Cinco meses. A moradora disse que a água não está escorrendo para a rua e fica empoçada no quintal e no banheiro. Aí você imagina a porcaria que está sendo conviver com o esgoto dentro de casa. É mau cheiro, que é intenso, que já afeta a saúde da moradora, afeta sim. Afeta a alimentação, afeta a rotina, afeta o sono, afeta tudo. Veja os detalhes na reportagem, coloca no ar. Há cinco meses, a dona de casa, Angela Maria, vive um drama. Como vocês podem acompanhar aí nas imagens, a água de esgoto da casa dela não está escorrendo para a rua. Ou seja, essa água fica aí acumulando no banheiro e também no quintal. Algo que tem causado muitos transtornos aqui para a dona de casa. Não é isso, dona Angela Maria? É sim, isso é verdade. Está me prejudicando muito. E também, olha, tanta muriçoca, a gente não pode dormir, tanta muriçoca. Esse menino mais novo, esse neto mais novo meu, também já ficou doente também aqui por causa disso. Os outros meninos aparecem também coceirando, se coçando também por causa das muriçoca. E eu não tenho condições não, estou querendo ao menos uma ajuda. Agora, por que a água não está escorrendo para a rua? Porque a minha vizinha daí de frente, ela tapou, tapou o coisa do esgoto que corre para lá. Quer dizer que tapou, aí me prejudicou aqui e também prejudicou aqui a vizinha, a minha vizinha também. A casa estava com água, estava prejudicando, entrando lá na casa dela. Aí ela chamou o silo dela, aí teve de ela botar, abrir a coisa da casa, do piso e botar para a rua. Porque senão a casa dela também ia cair, por causa da minha também. Ela me chamou, aí me amostrou, eu vi que estava já fofando o piso dela também. A senhora já procurou a Dezo, a Insurde? Ela pegou, falou comigo e disse que ia procurar. Ela procurou, falou lá, mas eles disseram que não podia fazer nada. A senhora quer uma solução? Eu quero uma solução, porque eu não tenho condições. Eu estou vendo a hora de desabar a parede do meu banheiro e já está laxada até em cima. E eu estou com medo de ir lá fora, como o senhor viu, estar naquela situação. Ok, muito obrigado, dona Ângela Maria. E aqui também o Genro Eduardo, preocupado com essa situação, um forte mau cheiro. Rapaz, realmente é verdade, porque essa rua de criança aqui, né? Que esse momento mesmo, todo mundo viu, né? Veio aí, umas crianças dessas, com aquele mau cheiro lá no quintal, aquela rua de água empossada. Viu a situação dessa e não poder fazer nada, aí fazer o quê? É melhor botar a mão para o céu, pedir a Deus alguma coisa acontecer. Porque, assim, se fosse para fazer uma ignora de canação, né? Entre o promessa. Aí eu mesmo fazia, isso aí eu sei fazer. Mas não é isso. Tem que cavar, olhar onde é o erro, onde está isso aí. E quando chove? Ah, filha Maria! Olha, agora você botou uma piscina dentro de casa. Vai lá ver aqui, olha. Se você abrir a torneira ali, daqui a pouco, uma meia hora, sabe? Agora eu vim pular para cá, porque você vai lá no banheiro. Aquele banheiro ali está inútil, ninguém usa aquele banheiro ali. Então, assim, meu filho, é melhor ela pegar essa casa e deixar abandonada, que é melhor. Porque cinco meses e ninguém fez nada disso aí, é melhor deixar quieto. Ok, muito obrigado também. Portanto, essa situação aqui na casa da senhora Ângela Maria, do bairro Porto Dantas, Cláudio Rocha. Eu ouvi o que vocês ouviram, né? Eu ouvi a moradora dizendo que a dona Dezo informou que não pode fazer nada. Ou eu estou com o ouvido sujo. Hein? Hein, produção? Hein, pessoal de casa? Ouvi, não foi pica-pau também isso? Você ouviu, né? Não pode fazer nada. Sou eu que vou fazer, é? Sou eu que vou lá na casa da mulher, desentupir o esgoto e resolver o problema dela? É a moradora que vai ficar todo dia limpando a fossa dentro de casa? É isso? É a resposta? É a solução? Me diga aí. Porque até agora eu não entendi direito qual foi essa resposta da Dezo para a moradora. Vou pedir aqui, inclusive, a assessoria de comunicação, que sempre dá resposta para a gente, quando a gente mostra esse tipo de problema, ao Flávio Vieira. Flávio, e aí? Estou esperando uma resposta melhor, tá certo? E aí?